Dentro do meteorito, diversas estruturas que lembram micro-organismos foram encontradas. As estruturas, que foram chamadas de microfósseis, lembravam muito bactérias encontradas aqui na Terra, tanto em tamanho quanto em formato. Algumas possuíam entre 100 e 200 nanômetros de tamanho, o que é bem parecido com os limites para a bactéria mais comum aqui na Terra, a Pelagibacter ubic. Outras estruturas eram bem menores do que isso, parecendo lembrar as nossas hipóteses sobre os primeiros seres vivos da Terra, feitos de RNA. O anúncio da suposta descoberta de evidências de vida extraterrestre chocou a comunidade científica.